Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Caidinto Games com mais um jogo pra vocês aqui, dessa vez aí pela Copa do Brasil entre Botafogo e Cuiabá, tá? Primeira fase aí das oitavas de final, galera. E eu já queria agradecer desde já a todos os nossos patrocinadores do canal aí, lembrando que o link deles sempre está na descrição, quem puder passar lá e dar uma conferida no trabalho deles, eu agradeço bastante. E se você é novo aqui no canal, chegou aqui por um acaso ou ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais e ativa o sininho de notificação pra não perder nada do que vem aqui no canal, beleza? E se você quiser se tornar um membro também do nosso canal aqui, um membro patrocinador e ter o link do seu canal divulgado, tanto em gameplays como essa e em lives que a gente faz diariamente, hein? É só você assinar o Seja Membro aí a partir de 2,99, você já pode se tornar um membro patrocinador do canal e ter o seu link divulgado aí nas nossas lives, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pra esse jogo aqui. Lembrando que essa gameplay aqui é uma... eu estou retratando aqui, fazendo só uma simulação do jogo que vai ter hoje, galera, tá? Trazendo aí pra vocês aí o jogo entre Botafogo e Cuiabá. Espero que você curta a gameplay aí e se curtir, compartilha com seus amigos aí, vamos ver se a gente consegue bater aí até o final do ano aí, galera, até o comecinho do ano que vem aí. A gente consegue bater a marca aí de 3K e meio aí de inscritos aí, quem sabe até 4K. Não é impossível, mas vamos tentar... vamos tentar aí bater essa marca aí aqui no canal, beleza? Então tá aí a escalação do time do Botafogo pra vocês aí. E já vai vir a escalação aí do Cuiabá. Lembrando que eu vou jogar com o time do Cuiabá, eu gosto de jogar sempre com o time, às vezes, mais fraco. Vai ficar uma gameplay mais disputada e tal, se bem que o nível que a gente tá jogando é o nível alto, não é o mais top, né? O mais alto, mas é o nível aí já que dá uma certa dificuldade aí. Mas vamos que vamos, vamos que vamos, vai ser um jogo bom e vamos tentar sair com a vitória aqui. Rola a bola aí, ó, tá valendo. 90 minutos de pura emoção entre Botafogo e Cuiabá pela Copa do Brasil aí, primeira rodada aí. Deixa aí nos comentários aí quanto que você acha que vai ser esse jogo aí, se você é torcedor do Cuiabá, se você é torcedor do Botafogo. Deixa aí nos comentários aí quanto você acha que vai ser o jogo aí, qual time que você acha que vai ganhar. A gente deu foto pra nós aqui, boa. Lembrando que o Cuiabá tá fazendo uma ótima campanha aí pela Série B, galera. Então é... vai ser um jogo pegado aí pro Botafogo, não vai ser um jogo fácil, não. Eu tenho acompanhado um pouco aí, mas se eu não me engano o Cuiabá aí tá na ponta da tabela, hein. Não tenho certeza, mas tá... tá ali entre os primeiros ali, se não for o líder ali, se não tiver o artilheiro também do campeonato. Se não for do time deles eu não digo nada. E lá vem o Botafogo que segura o time do Cuiabá. É aquilo, né, galera, não existe mais aquele negócio de futebol, é tipo, ah, o time é fraco. O negócio de time fraco não existe mais, não. Futebol é jogado, não é falado, mas não. É que nem antigamente a Copa do Mundo, né. Todo mundo, toda seleção tinha medo de jogar com o Brasil, jogava com o Brasil, jogava atrás, recuado. Agora, qualquer seleção vem pra cima do Brasil e quem é capaz de ganhar. Então, aqui, ó, evoluiu muito o futebol. Tanto de seleções aí, de países que não tinham muita tradição, quanto do... de outros times. Engraçado que faz tempo que a gente não tem um... um representante do Brasil aí, na lista dos melhores do mundo. Acho que o último que ia entrar na lista é o Neymar, só que o Lewandowski levou, se não me engano, né. O futuro de melhor do mundo aí. Merecido, né. O cara joga demais. Mas tá faltando aquela introdução de um brasileiro, assim, destacar mesmo, que nem na época de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, né. Entre outros aí, que se destacaram muito aí, lá fora, nos clubes que jogaram. Eu tenho fé que o... o Brasil vai encontrar aí o... seu belo futebol de novo aí, e vai trazer muitas alegrias pra nós. Vamos concentrar aqui no jogo aqui. Vamos ver se a gente sai com a vitória aqui, com o Iaba pressionando aqui, o Botafogo. Botafogo saindo pro jogo. Lançamento, assim, não vai fazer gol não, fi. Ah, sim, vocês não vão conseguir fazer gol em mim, não. Sinto muito. Toca, toca, devolve. Sobrou, faz. Tá lá. Ele não perdeu o tempo e só empurrou pra dentro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. O Cuiabá abre o placar aqui, galera. 1x0 pro Cuiabá em cima do Botafogo, hein? Já abrimos o placar aqui. E... Será que vai ser assim o término da nossa gameplay? Será que vai ser esse o resultado do jogo real mesmo? Ou será que não? Será que tem muito... Será que tem muito tempo pra você? Não. Isso. Espera aí. O Cuiabá. Será que vai ser assim? Pois, rapidamente. O Cuiabá. O Cuiabá. Falta. Foi falta ali. Lá veio o Cuiabá no contra-ataque. Chamou a responsa. Puxou, rolou. Olhou, bateu. Eu podia ter tocado a bola também, ó. Em vez de chutar ali, ó. Quer ver? Ó. Eu toquei aí. Eu podia ter rolado pro outro que tava entrando aqui. Então eu tô aqui só pra ele colocar no canto do goleiro ali. Mas na hora ali a gente não pensa, né? Só quer chutar, finalizar a jogada. Depois que a gente vê com mais clareza a jogada certa. Mas tá 1x0 pra gente. O jogo não tá ganho. Tá 1x0. Lembrando que esse aqui é o primeiro jogo, então. Vai ter o jogo de volta aí. Cuiabá tá arrancando uma boa vantagem aqui no primeiro jogo. Jogando fora de casa, 1x0. Mas tem todo o segundo tempo ainda. Temos que ampliar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue. Bolão. Cruza. Ah, cruzamento sem vergonha esse. Mas tá bom. Vamos lá, tio. Vamos pra Manão. E se quiser acabar o primeiro tempo, aí fica à vontade. Virou, bateu. Ah, meu Deus do céu. O Cuiabá pressiona o Botafogo. Quase marca o segundo, ó. O Tali atrapalhou, ó. Não atrapalha. Era pra ser o segundo gol do Cuiabá aí, hein. Final de primeiro tempo. 1x0 aí pro Cuiabá. Pressando o Cuiabá, indo pra cima do Botafogo, jogando de gol pra igual. E o Botafogo segurando como pode. Segundo tempo eles vão vir com tudo agora, hein. Vamos iniciar o segundo tempo aqui. E vamos ver o que vai dar. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Ah, toquei pro outro aqui. Toquei errado. Fica você aí. Isso. Deixa eles virem. Boa. Boa, criança. Boa. Vai, vai, vai. Falta nele. O Cuiabá joga fácil, fácil, fácil com o time do Botafogo. Vai pro gol? Ele vai arriscar pro gol? Será de cera? O Ia... Cê é louco! Tinha endereço essa bola, hein. Bateu forte, colocado. O goleiro pegou fora. Ele pegou fora, ele não pegou, não. Tava fora essa bola aí, hein. Tava fora. Deve ser escanteio, mas a bola já tava do lado de fora. Ele pegou do lado de fora. Mas, tá bom. Ui! Assustou mesmo, hein. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Caraca, velho. Bateu a falta bem, hein. Cuiabá, se segura. O Botafogo vai ter que sair pro jogo, fi. Elvis. A posição é boa. Lançamento por entre a defesa. Ia, muito fraco, mano. Olha o Cuiabá! Meu Deus do céu. Essa bola raspeira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. Olha só. Fez tudo certinho. Fez tudo certinho, mas a bola não quis entrar. Tudo bem. Vamos aí. 60 minutos, 1x0, Cuiabá, hein. O time não perdeu a chance. Fez 1x0. Ai, ai, ai. Tira daí, tira aí. Sem falta, sem falta, sem falta. Pega ele, pega ele. Isso. Isso, meu querido. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Eu toquei aqui embaixo, mas tudo bem. Eu toquei ali embaixo, ele tocou lá em cima. O importante é que nós estamos ganhando por enquanto. Está 1x0. Vamos passando, vamos levando a vantagem para o próximo jogo. Vai jogar lá dentro da área? É, lá no bico da área. Tira daí, tira daí. Tomei. Defesaça do goleiro. Botafogo quer empatar o jogo. Procura empate, Botafogo. Cara, eu toquei lá em cima, lá. Olha, olha, olha. Olha o que os caras iam fazer a lambança. Vai jogar lá dentro da caixinha. Jogou, quer que sobe. Tira a defesa. É, nossa, 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 nossa. O cara está em choque. Time do Botafogo não consegue jogar. Está em choque. Cuiabá domina a partida. Colocando... Ah, o cara não acompanhou a jogada, mano. Afastou o perigo. E lá vem de novo o time do Cuiabá. Ia só, meu Deus, goleiro. Se tu pegar a bola, ele der uma adiantada ali, vai tomar uma cavadinha. Vai tomar uma cavadinha. Olha o lançamento. É agora, hein. É agora, hein. Vambora. Fute contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Ninguém abatiu. Nossa, como chutar mal, velho. Que isso. Chutar muito mal, mano. Olha. Chegou na orelha da bola, velho. Que finalização horrenda. José entrou, hein. Será que ele vai conseguir fazer uma jogadinha do... Pelo menos uma jogadinha. Tentar um chutinho para o gol. Vamos ver. Primeira bola dele, ó. Aí, ó. Se o cara não barra ali. Ronda. Que bolão do Ronda. Tem a chance. Lá vem o Botafogo. Tira as... Tira de lá. De qualquer jeito. Fala aqui não, queridão. Aqui não. 91. Ah, demorou muito para tocar. Final de jogo, galera. 1x0 para o Cuiabá em cima do Botafogo aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa jogatinha, né, galera? Fizemos aí 1x0 em cima do Botafogo. Lembrando que o jogo aí é pela Copa do Brasil aí, tá? Primeira rodada. Oitavas de final. Aqui deu o Cuiabá. Vamos ver quanto que vai dar. O que vai dar, né, no jogo... No jogo real de hoje mais tarde. Entre Botafogo e Cuiabá. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Suas redes sociais. Ativa o sininho para não perder nada do que vem aqui no canal, beleza? Eu sou o Thiago. Ficando por aqui. Até a próxima. Pui! Ficando por aqui. 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 Ficando por aqui.